Tipo Lola La La League Tipo Lola La Lola la Lola Tipo Lola La 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 Vamos falar agora com uma professora que garante a qualidade da nossa amada Casper Libero E o Caio perdeu o roteiro Ô Caio, discorda pelo amor Vai, lê o TP, cara E alguém tem que pôr ordem nessa festa aqui, né, Rubens? Se alguém tem que pôr ordem, porque essa festa aqui tá muito boa Alguém tem que colocar a gente nos eixos Literalmente alguém tem que colocar a gente nos eixos, né? Tomara que ela esteja gostando bastante dessa nossa festa. Professora Dirce, por favor. Segura essa mulher. Essa mulher é poderosa, gente, que vocês não imaginam. Não é não, professora? Não. Você que pensa. Professora, explica para mim o que é CPA. CPA, Comissão Própria de Avaliação. Comissão, conjunto de pessoas que precisam fazer alguma coisa. O que? Avaliar a faculdade. De preferência, não é? É. Quem bolou isso foi o MEC, Ministério da Educação, há alguns anos. Então, todas as faculdades fazem essa avaliação. E avaliação de tudo que existe na faculdade. Vários quesitos são avaliados. Então, nós fazemos entrevistas, lemos o material que a faculdade produz em termos de projetos, de missão, onde ela quer chegar. E uma vez por ano, avaliamos a faculdade, os alunos, os professores. E fazemos o relatório, encaminhamos para o MEC. Agora, ficou muito bonito, como a senhora falou, mas basicamente, vê se eu consigo dar uma traduzida aqui para a garotada. Tá, tá ok. Não tô gostando da porra da faculdade. Professora, me ajuda. É mais ou menos isso. É. É mais ou menos isso. É, pode ser. Então, essa professora aqui tem que estar do lado de vocês, porque ela ajuda vocês a fazer com que a faculdade cada vez fique melhor. Melhor. Esse é o objetivo. Muito bem. E como participar, né? Qual que é o jeito clássico de participar dos projetos, sei que eu posso chamar assim, da comissão própria de avaliação? Então, o instrumento de avaliação da faculdade é o caminho certo para a gente reclamar, para a gente expor, para a gente se colocar. Que é aquele questionário gigante, né? Isso, é aquele questionário que uma vez por ano, no segundo semestre, né? Talvez eu consiga em setembro, esse ano, ou agosto até, para adiantar um pouquinho, nós iremos avaliar a faculdade. Então, é a hora da gente responder. Existem algumas perguntas abertas, onde a gente pode se colocar, e outras perguntas para fazer só o xizinho. Não, é assim, xizinho. Show. Ok. E também tem alunos que podem participar da própria comissão, para ajudar a formular essas questões. Ela é formada por dois alunos, que se renovam todo ano, em março ou abril. Muito bem. Professora, agora você falou assim, ai, tomara que eu consiga fazer em setembro. E assim, lá em setembro mesmo não vai ser conseguido, porque é um esforço, né? Porque são muitas perguntas, é um trabalho muito pesado. Então, é importante que os alunos ajudem, mas também é importante divulgação, né? Para a gente conseguir fazer. Porque no ano passado, quantos por cento de alunos fizeram avaliação? Só 18%. 18%, gente. Então, presta atenção, amigo, você entendeu? Porque às vezes você fica aqui, ó, e daí tu perde a chance de melhorar a tua faconade. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu super te respeito. É o seu jeito, eu entendo. Eu, às vezes, eu começo a dar uma dança... Mas tá tudo bem. Mas tem que prestar atenção, gente. Eu tenho olho nas costas, no ouvido. Por quê, professora? E daí, assim, os alunos podem ajudar também divulgando, né? Sem dúvida. É o que a gente precisa. Esse número que você falou é muito pequeno. A gente precisa com que muitos, de preferência, todos os alunos façam. Sim, sim. E por isso, professora, a gente sabe da sua dificuldade de conseguir divulgar bem. Por isso, a Gabriela trouxe um presente para a senhora, que é... Ah! Palmas. Ela pediu palmas. Isso aqui é... Ok, eu vou andar pela faculdade. Obrigada, professora. Porque a senhora é tão elegante, a senhora fala baixo. É uma Regina Volpato da faculdade. Então, a gente trouxe isso aqui. Muito obrigada. Que é para a senhora conseguir... Alô, alô, como é que é que funciona? Ai, meu Deus, vamos lá. Será que ele está pronto para funcionar? Vai funcionar? Não vai... A Gabriela, o Caio... Ok. Depois a gente põe a bateria. Falácia. Falácia contra minha pessoa. O Caio usa tanto isso aqui que... É que está sem bateria. Depois ele põe. A gente põe. Isso é da produtora, professora. Depois é só de mentira. Obrigada. Depois você me devolve, tá? Tá bom. Então é isto. Vamos lembrar, CPA fica no quinto andar. Quinto andar, perto da sala dos professores. Muito bem, naquele corredor que também tem a coordenadoria de jornalismo, né? A secretaria lá no fim. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para comentar também, estou lá. Muito bem. E também, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar também, né? Tiverem algum problema, pode bater lá e conversar com você. Muito bem. Então é isso. Não esqueça a bolinha esquerda aqui para se inscrever no canal. Primeira miniatura aqui no meio, o programa todo na playlist você acessa. E segunda miniatura à direita, veja a próxima entrevista. Na descrição, manual do aluno, muito importante. E muito obrigado, professora. Obrigado mesmo por ter participado. Boa noite. E é isso. Vamos para o próximo vídeo. Só você que está na playlist vai conseguir assistir esse, hein? Obrigado.